Oi, eu sou Marta Silva, falando de Fortaleza Ceará, aqui da Casa Vermelha, mais uma vez sobre um assunto muito importante, a desmilitarização da polícia. Isso é uma bandeira antiga de vários movimentos, inclusive e principalmente dos movimentos de defesa dos direitos humanos. Por que a desmilitarização da polícia? Porque esse conceito militarizado, ele é atrelado a procedimentos que muitas vezes primam mais pela força, primam mais pelo autoritarismo da força, muitas vezes com violações de direitos, do que propriamente pela política de segurança. A política de segurança deve ser uma política cidadã, participativa, que garanta a paz social, que garanta o enfrentamento efetivo da criminalidade nas suas diversas modalidades e que garanta, sobretudo, a segurança. O direito à vida e a segurança é uma garantia constitucional da nossa Constituição de 1988 e ela precisa, a segurança, ela precisa ser tratada como uma pauta social importante, não como uma pauta apenas da repressão. E até porque a concepção de polícia militar, ela transcende o combate à criminalidade, porque ela faz também, lamentavelmente, o enfrentamento aos movimentos sociais, às aglomerações públicas e isso não tem sido o procedimento que tenha garantido a paz social em nosso país e nas mais diversas regiões. Então, a desmilitarização da polícia não é o fim da polícia, é o fim de um modelo de polícia. Nós precisamos pensar num modelo de segurança em que a polícia seja colaborativa, que ela seja cidadã, que ela seja respeitosa com os direitos humanos, sobretudo, e que ela dialogue com a sociedade no sentido dela ser, de fato, a protetora e não a ameaçadora. Essa é apenas uma questão básica, embora esse conceito de militarização e desmilitarização tenha muito mais profundidade, que nós podemos, numa conversa mais adiante, ir aprofundando. Então, é para a gente pensar por que a gente defende a desmilitarização da polícia, o que não é o fim da polícia, nem o fim da política de segurança. Muito pelo contrário, é uma revisão democrática, cidadã, na questão da garantia à vida, da garantia à segurança, que também se dá por forças, pela institucionalização das forças de proteção, da vida, do patrimônio, enfim. Mas não precisa ser com polícia no militar, pode ser com a polícia cidadã, é isso. E a gente continua depois do nosso papo. E aí 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 E aí